Venham eles. Venham eles. Venha a malta do Chega, que já temos saudades. Isto todos os dias eles vêm em barda e nós recebemos-los de braços abertos aqui no canal. Pá, temos debate. Portanto, vamos ouvir. Análise neste Jornal do Dia emissão especial com o Miguel. Espera aí, temos o Miguel. Já temos o Miguel, mas espera aí, deixa-me aumentar. Isto está muito baixinho. Ao debate aqui e análise neste Jornal do Dia emissão especial com o Miguel Morgado e António Pinto Pereira. Agradecer aos dois a vossa presença. Penso que ainda teremos a oportunidade de ter daqui a alguns instantes Cássio Guimarães Pinto da Iniciativa Liberal. Sim, já está a escada. Pode sentar, Carlos. Tem a abertura para isso. Mas, Miguel, começo precisamente por mim e para perceber de que forma é que tu olhas para a probabilidade de termos um... Pá, este senhor estava a dizer preparado para aparecer em televisão. Vamos ser sinceros. Um governo de combate político, que é aquilo que muito se tem falado nos últimos dias. Meia e Gabriel. Aquilo que é o desenho parlamentar. Estes nomes correspondem mais ou menos a essa ideia de combate político e se isso permitirá também a entrada de nomes menos conhecidos, menos prováveis. Ok. E agora está no cheiro. Sobre um ponto, acho que estamos todos de acordo. Na medida em que o PSD vai formar governo... O António Pinto Ferreira. Evidentemente, mas vamos falar sobretudo do PSD. E sem uma iniciativa liberal, é isso? A iniciativa liberal não se decide. Não se quis decidir desde o início. Enfim, foram indeterminações umas atrás das outras. Eu, aqui neste estúdio, critiquei a iniciativa liberal por não terem feito uma coligação pré-eleitoral. Compreendi as razões estratégicas da iniciativa liberal, perfeitamente razoáveis. Nada trágico, mas depois sempre também fui dizendo, ao longo dos programas, bem, mas depois a iniciativa liberal irá encontrar-se com o PSD para formar uma coligação de governo. Ficarei desiluído, mas pessoalmente, claro, se isso não acontecer. Neste caso, tudo depende do PSD e terão de fazer um governo de grande agilidade política, para não chamar de combate político, mas de grande agilidade política, sem dúvida. Isso quer dizer o quê? Que terá que ter um pendor muito menos tecnocrático do que este, de pessoas com grande experiência política, pessoas que conhecem não só os meandros da sociedade portuguesa, em todas as suas dimensões, mas também o comportamento dos outros partidos, dos seus adversários, porque o PSD é um grupo parlamentar pequeno. Não, ele disse que ficava desiludido se não se ligarem. Ele estava à espera que eles entrassem na coligação original da AD e não quiseram entrar. Ele criticou, o Miguel Morgado criticou isso, e disse que ficaria desiludido se eles não a integrassem agora ao Governo. Portanto, vai ter que andar a negociar todas as suas grandes decisões, orçamentais e outras, no Parlamento. Agora, quanto aos nomes, os nomes que foram elencados, muitos deles têm essa particularidade. O António Pinto Ferreira parece que está sempre chateado. Mas parece-me que há novos que são implausíveis com toda a franqueza. E não falei com ninguém, não tenho ainda assim, não falei com o Lisboa Montenegro, não falei com ninguém, por isso é o meu problema pessoal, mas parecem, do meu conhecimento e da minha experiência, parecem implausíveis. Ministro de Junto, foi posto ali no painel, António Leitão Amaro, acho-no muito plausível, Miguel Paias Maduro, acho-me muito pouco plausível. Miguel Paias Maduro já foi ministro de Junto. E nestas coisas da política, as pessoas gostam de repetir sempre os primeiros ministros. Não voltas. Os presidentes foram reposíveis. Feliz ou infeliz. Ser comissário europeu também toda a gente adora. Também toda a gente adora. Ser ministro de Junto, tantos anos depois, eu diria que a SIC deve trocar esse nome. Deve arranjar outra possibilidade. E eu sou amigo do Miguel Paias Maduro, atenção, mas não, falei com ele, se ele vai ser, se foi convidado, não foi convidado. Depois, parece-me que há ali... Analista. Nas vossas propostas, ministro das Finanças, um nome que pela sua persistência, pela sua alívia levada ao partido, que foi líder do grupo parlamentar, que é o Joaquim Mariana Sarmento, é sempre o nome a estar nessa lista. Agora, nós sabemos que é uma tradição do PS e do PSD, muitas vezes... Eu acho que o Rangel é capaz de ir às europeias. Ministros das Finanças, fora da órbita puramente partidária. Isso é verdade para António Costa também. Fomos cá a Mário Centeno, convenhamos do nada. Acho bem provável que o Rangel vá continuar a ser a opção da AD. Não sei. Não sei, eu não sei que haja alguém que entra do CDS, mas tenho muitas dúvidas. ...política para aparecer ali ser ministro das Finanças. E claro, António Costa não o fez ministro de Estado. Atenção. Ministro das Finanças, João Valiazevedo. Miranda Sarmento. Uma vingosa. Não, pois, lá como ministro de Estado. Estava lá para tratar os assuntos das Finanças, se é mais como moço de recados do que outra coisa. Depois mudou para Fernando Medina. Como é que é? Este nome Valiazevedo... Quando Fernando Medina é escolhido para ministro das Finanças, aí sim. Aí é um jogo puramente partidário, da confiança pessoal, partidário de António Costa. Mas a tradição, por acaso, até é do PS e do PSD. Dizem que sim. Eu acho que ele é a persona católica, o Miguel Morgado. Procurarem nomes. Sócrates foi buscar a Teixeira dos Santos. Foi buscar o Camposico Inhantes dele. Foi uma grande crise que houve no governo de Sócrates por causa disso. Pedro Passos Coelho foi buscar. Pá, sim. Nos últimos insta... É assim. Eu agora, no pós-eleições, eu percebo o porquê. No pós-eleições, eu percebo o porquê de estarem mais orientados à direita. Porque, de facto, o governo está na direita, não é? Portanto, é normal que se chamem a malta dos partidos de direita para debater qual é que vai ser o cenário eleitoral, pós-eleitoral. Mas, sim. Nota-se esse enviesamento, sim. Agora, nota-se mais. Vitor Gaspar. E mesmo depois, quando substituiu o Vitor Gaspar, foi buscar a menina de Luís Albuquerque, que não era uma pessoa... Pois passou a ser, mas que era uma pessoa que não era dos meios partidários provavelmente ditos. Portanto, eu acho que ainda pode haver uma surpresa desse lado. Luís Montenegro escolher um nome das finanças que, de certa maneira, esteja acima dos nomes que sempre... Não, eu também acho, é isso que eu te estava a dizer. No pós-eleições, eu compreendi o porquê. No pré-eleitoral, eu acho que não estava muito equilibrado, não. Também concordo contigo. Acho que houve mais... Mas eu acho que, para te ser honesto, eu acho que isso teve a ver só com o paradigma destas eleições, meu. Porque as pessoas estavam a notar uma diferença, uma viragem à direita, e eu acho que se notou isso e eles começaram a trazer malta do painel de direita. Mas, epá, eu percebo o que... Eu percebo o que queres dizer e concordo. Acho que sim. E acho que essa conversa não faz sentido, da malta de direita dizer isso. Circulam na esfera puramente partidária, laranja. Só mais uma nota sobre aqueles nomes, está bem? Só mais uma. Calma já. Parece-me implausível o nome do... Sério? Quem? Do CDS para Ministro dos Assuntos Parlamentares. Por uma razão. Não é que eu não goste do Nuno e o Nuno foi sempre um excelente deputado no CDS, mas o CDS conta muito pouco nesta coligação. E desta vez, o Ministro dos Assuntos Parlamentares vai ter uma grande importância política e tem de ter peso político próprio. Próprio quer dizer que não é só pessoal, é dele e do partido a que pertence. Tem que ter acesso direto ao Primeiro-Ministro, porque o Ministro dos Assuntos Parlamentares... E vou ser franco convosco, eu não conheço metade destes nomes, portanto... Vários. Vai ter que andar a negociar com os grupos parlamentares todos, desde logo com a Iniciativa Liberal, que presumo que seja, embora cooperante, um negociante difícil e exigente. Portanto, isso vale para os outros todos também. Não me parece que o CDS fique com, neste caso, o Ministério dos Assuntos Parlamentares. Muito bem. Também acho que isso não era muito inteligente, até mesmo com o peso do Chega no Parlamento. Guimarães Pinto, havendo esta disponibilidade já reiterada da AD, de Luís Montenegro, de negociar, de encontrar consensos com... Não, Beni, é só admitir que não conheço tudo, é normal. Eu não sou um gajo formado em política, nem tão pouco estou sempre em cima da questão política. Agora tenho-me interessado mais por isso, mas não significa que eu esteja sempre em cima disto. Portanto, é normal haver coisas que eu desconheço. Mas aquilo que eu ia dizer aqui é que vocês estão todos muito ansiosos que a ILA integra governo, mas eu, honestamente, como simpatizante do partido, posso dizer que não estou muito entusiasmado com isso porque não sei se este governo se vai aguentar muito tempo e acho que isso é péssimo para a ILA, honestamente. E acho que a malta da ILA está a perceber isso. Da análise que está a fazer, está a fazer uma leitura boa, que é não entrarem neste governo já para não haver cataclismos. Eu acho que não é... Com oito deputados não faz muito sentido eles integrarem o governo e muito sinceramente até acho que isso era péssimo para a ILA. A ILA, ainda está fora da equação estar dentro do governo? Antes de mais, muito boa tarde a todos, experimentou a mesa. Disse. A iniciativa liberal foi sempre bastante clara em relação àquilo que iria fazer. A primeira clareza... A primeira clareza é... Vais-me explicar porque acho que fomos sempre muito claros. E digam-me então onde é que não houve clareza. A primeira clareza foi irmos sozinhos em eleições porque temos ideias diferentes das ideias do PSD e por isso é importante que essas ideias... As pessoas que votam em ILA não são as mesmas pessoas que depois vão votar PSD e chega, mano. Pá, da percepção que eu tenho. Até porque eu vejo qual é que é o partido em que a maioria dos meus amigos vota. E posso dizer com toda a franqueza que é a iniciativa liberal. A maior parte dos meus amigos do meu núcleo de amigos vota todo ILA. Portanto, com raras exceções de malta que vota Chega e malta que vota na esquerda. Mas grande parte da malta do meu círculo de amigos que são malta nos seus 20 e tais já 30 vota ILA. Portanto, não acredito que essa malta vai passar a votar PSD ou Chega. E assim fizemos e não acho todo que tem sido um erro porque os partidos são distintos têm ideias diferentes e essas ideias devem ser testadas. Mal ou bem, foram testadas. E houve essa primeira clareza. Em campanha houve também uma clareza absoluta que é nós estamos dispostos para ir para apoiar uma solução com o PSD. Apresentamos exatamente as condições, os pontos de convergência que poderíamos ter. Isto foi feito em campanha. Eu acho que não houve nenhum outro partido que tenha feito isso em campanha. Que tenha dito de forma clara que estamos disponíveis para governar com este partido e em que condições estamos disponíveis para o fazer. Também isso foi absolutamente claro. E esse compromisso mantém-se hoje. Que é estamos disponíveis. Não respondeu perentoriamente à pergunta. Aquilo que o Rui disse de forma muito clara foi que o cenário base era não ir para o governo. Porque se assumia que o PSD poderia não estar disponível para isso. Mas se o PSD estiver disponível para aceitar alguma das condições que foram... Eu acho que em última instância as pessoas vão perceber. Estás a ver? Porque a informação chega às pessoas eventualmente. E a informação que prevalece é a informação correta e não o barulho. Ou seja, o barulho funciona durante uns tempos mas depois deixa de funcionar quando se começa a perceber que o barulho não funciona e que não leva a lado nenhum. Portanto, eu acho que essas pessoas depois vão virar-se para a única alternativa que têm. E a única alternativa que têm é a iniciativa liberal. Sinceramente. Para já. Para já. Eu gostava que o Volta integrasse o Parlamento sinceramente para ser mais uma alternativa. Acho que era importante e por isso é que votei neles. Mas lá está. O Volta não é um partido de direita mas não é um partido de centro. Portanto, eu até me identifico mais com o Volta e com a perspetiva do Volta. Pelo menos nestas eleições identifiquei mais do que propriamente com a iniciativa liberal. Mas para perdermos mais soberania opa, nem se a conversa é da soberania. Tu já estás dependente da União Europeia e o futuro. Quer vocês queram quer não. Eu entendo que haja malta que é negacionista do futuro mas o futuro nunca passa por ser um país soberano. A realidade é esta. Aceitem. Daqui a 200 anos revejam as minhas palavras se quiserem. Mas vamos ver como é que as coisas evoluem. Loucada. Não vai. Não acredito nisso. Ainda para mais com gigantes como a Rússia à perna não vai. Não tem as ilusões. para ser solução. Os países cada vez sobrevivem menos sozinhos. Como foi o nosso compromisso na campanha eleitoral. Estamos disponíveis para ser solução desde que algumas das nossas soluções sejam também aceites. E isso também é o abraço duro do PS. Nós não temos essas questões táticas. Nós queremos o melhor para o país. E aquilo que iremos fazer é estamos disponíveis para ser uma solução se aceitarem algumas das nossas ideias. se isso não acontecer faremos o que qualquer partido deve fazer sempre. Que é apresentar boas propostas aprovar. A realidade é a tua urgência em pôr-se em prática o PRR. As pessoas precisam das políticas europeias. E aliás tu vês o quão catastrófico foi para o Reino Unido ter saído da União Europeia. É só uma questão de perceberem. Boas propostas dos outros partidos e rejeitar as mais propostas venham elas do PSD venham elas de qualquer partido. António Pinto Pereira É uma questão que eu acho que eles podem rever. Eu também fico um bocado atrás com eles nisso mas acho que é uma questão que se pode rever. De um compromisso para entrar na governação mas já sabemos que isso vai ser impossível. Já fizeram também depender alguns dos dirigentes do Chega Kiki passaram disseram que os próximos meses dependeriam muito dos nomes que estivessem no elenco governativo. Aqueles que surgiram merecem-lhe comentário positivo ou negativo? Quer dizer eu não tenho nada nós não temos nada a comentar os nomes que aparecem para cargos de ministro ou secretário de Estado do PSD porque é um partido que nos é alheio não é? E o esforço que o André Ventura fez e que acabou de referir tem sido apenas pelo facto de termos tido uma expressão muito elevada do ponto de vista eleitoral e o PSD está numa posição de relativo desequilíbrio em relação ao PS quer dizer o nosso grande objetivo era que o Partido Socialista saísse de cena nós tivemos oito anos de horrível governação o país bateu completamente no fundo temos os jovens os meus alunos eu tenho 400 alunos por ano e dizem eu acabo a licenciatura e vou lá para fora nós temos os 30% de alunos a saírem todos os anos temos uma população envelhecida temos crise em tudo quanto é sítio e habitação forças de segurança bombeiros justiça saúde educação não há nenhuma ponta neste momento para onde pegar no país o país vai ter no fundo o nosso grande objetivo era que o Partido Socialista perdesse as eleições mas aqui a perda é muito ou seja aqui a questão é tudo bem eu acho é que é errado um objetivo ser um partido que nos colocou nesta posição sair do poder e vocês não apresentarem soluções para os problemas que estão a enumerar isso é aquilo que eu gostava de saber as soluções que apresentam são soluções completamente inconcebíveis mas tudo bem eu gostava era de os ver aplicar essas soluções isto é indicar que o Chega é a resposta a esses problemas que a mim custa-me muito acreditar o AD teve a menor porcentagem de votos do que o PSD sozinho em 2022 em número de votos o Chega foi o partido que o maior aumento percentual teve nestas eleições subiu 193% a AD subiu 9,3% embora na relação comparativa com os mais partidos tenha descido 0,25% o PS desceu 21,2% o PCP desceu 14% a ELO subiu 16,9% de acordo com estes dados neste momento nós temos uma descida de deputados do PS de 120% para 78% e uma subida de deputados do PSD de 72% para 78% 78% do PS 78% do PSD quer dizer isto é um quadro de enorme instabilidade governativa o que significa que de acordo com estas contas o PS perdeu 42 deputados o PSD ganhou 6 deputados o Chega ganhou 32 deputados subiu de 12% para 50% foi o partido que mais subiu nas eleições eles parecem que vêm com a cartilha debaixo da manga para dizer esta sempre estão sempre a dizer isto todos já vimos aqui vários debates da malta do Chega e vêm todos dizer o mesmo ainda não vi uma intervenção que não começasse com isto mas espera para que se percebam bem os números e é com base em números que estamos aqui a trabalhar a AD tem neste momento 80 deputados com os dois do CDS a AD mais a IL tem 88 deputados e é aquilo que consegue à direita se não chega a esquerda unida tem 92 portanto o PSD mesmo então muito pior se é a iniciativa liberal porque fica com 80 80 contra 92 é a tese do Rui Tavares e o Marino Mortado eu não interrompi mas deixo-me só com certeza ou seja o PSD terá muita dificuldade em governar em termos práticos o Chega com o Chega nós teríamos uma maioria de 138 deputados quer dizer seria a possibilidade de haver um governo de estabilidade à direita que pudesse governar durante os 4 anos António Pinto Pereira isso não vai acontecer já percebemos precisa pois exato eu não percebo porque é que eles continuam a cavalgar nesta narrativa quando o PSD já lhes disse que isso não vai acontecer eles estão a ser muito teimosos nesta questão eles já deviam ter avançado já se tinha percebido que isso não ia acontecer no pré-eleitoral as eleições já aconteceram já percebemos eles estavam na esperança que o PSD mudasse de posição sabem eu acho que eles estavam mesmo na esperança que o PSD pá reconsiderasse estavam mesmo eles achavam ah pronto aquilo que eles dizem em pré-campanha e em campanha não sei o que não se pode levar a sério no fundo levou-se eles não voltaram atrás e eu percebo porque é que eles não voltaram atrás eu percebo nem é por aquilo que disseram é mesmo porque em termos de de coerência de tudo aquilo que se tem passado nos últimos anos faz todo o sentido não se coligarem nem deixarem o Chega a integrar pá eu acho que a única solução possível para este período de instabilidade para já momentânea era deixar o Chega integrar o governo e até mesmo para resolver o problema do Chega acho que era importante eles integrarem o governo epá mas isto sou eu mais eleições daqui a 7 ou 8 meses é um caos é uma situação que ninguém no país quer e o Chega não a tem defendido por isso é que nós dissemos um acordo então se não tem defendido está tudo bem só tem que com novas reformas com aquilo que são as ideias que vêm no programa eleitoral do Chega temos 575 propostas consolidadas estruturadas bem construídas com o objetivo de fazer parte do governo o PSD para nós e tenho aqui enfim um representante do PSD o PSD para nós e o PS são dois partidos que trouxeram durante 50 anos o país ao fundo é mais do mesmo e portanto as pessoas num círculo em migração e no país deixe-me só concluir viram no Chega uma possibilidade de haver uma reforma é só deixá-los governar pá é assim eu vou lhes dizer uma coisa acho que já chegámos a um ponto enquanto eles tinham 12 deputados pá eles cantavam e pronto e o pessoal ignorava não é? agora já não se pode ignorar o Chega não se pode ignorar o Chega são 50 gajos que lá estão portanto não se pode ignorar não ignorando e sendo que são uma força a terceira força política vincada no parlamento é pá deixem-nos governar deixem-nos mesmo governar deixem-nos provar que são assim tão diferentões e que fazem tão melhor pá deixem-nos fazer eu só quero perceber o que é que eles vão fazer pá é só isso este país portanto deram-nos um voto é a única coisa que eu estou a dizer isso é inequívoco a ideia não era a ideia não era aquilo que tem passado muitas vezes na imprensa que é em bicos de pés para chegarmos ao governo não a ideia era efetivamente contribuirmos para haver estabilidade governativa à direita porque sem isso podemos estar aqui a fazer as maiores congestões nós temos o mesmo resultado e se o Chega realmente fizeram um bom trabalho pá todo o mérito agora é preciso é deixar-los fazer eu nunca vou votar num partido com o qual não me identifico minimamente isso é uma parvoiça autêntica que só podes ver no governo isso não faz sentido nenhum eu estou a dizer que acho que eles o PSD devia permitir efetivamente que eles se juntassem ao governo só para ver o que é que eles faziam pá claro que o PSD nunca vai fazer isto isto é um cenário hipotético que eu estou aqui a criar mas acho que é o cenário mais sensato porque eu acho que eles vão autodestruir esta é a minha opinião dessa forma que vão garantir a estabilidade já se percebeu isso é indiscutível Rita se provarem ser realmente bons não não voto porque eles têm ideias que são literalmente contra aquilo em que eu acredito não voto mas reconheço ou seja se o Chega fosse para lá e fizesse um ótimo trabalho e o país ficasse a funcionar eu reconhecia que eles fizeram um bom trabalho e assim senhor pá o país está muito melhor que o Chega do qual que estava retiro as minhas o meu ceticismo em relação a este partido retiro mas não ia votar na mesma porque eles têm em termos sociais por exemplo são completamente contra aquilo que eu acredito portanto não faz sentido para mim é só isto estás a ver é só por aí da mesma forma que a malta de esquerda tinha que reconhecer se houvesse um um programa de direita que mudasse realmente o país se não fossem hipócritas tinham que reconhecer que esse programa te fez um melhor trabalho só isso Rita acho que isso é que é a única coisa que te o que é que é isto está aqui mano a única cena ou seja só isso é que faz com que tu sejas uma pessoa que não tenha um enviesamento ideológico estás a ver é isso é tu que conseguiste reconhecer que independentemente não te identificares com as propostas dos outros partidos consegues reconhecer que possam ter feito um bom trabalho é só isso Matias sim Rita Matias aqui há uns dias dizia que baseado na minha opinião eu estou a dar uma opinião Eduardo eu estou a dar a minha opinião tens que respeitar a minha opinião quer dizer não tens que respeitar mas pronto estando no meu espaço a partir de assim portanto eu estou a dar a minha opinião que é eu acho genuinamente que se o Chega for para o governo vai-se autodestruir baseado em que? é baseado na incompetência deles é só isso eu acho genuinamente que eles não têm incompetência para integrar o governo e portanto acho que eles vão se forem para o governo vão provar a sua própria incompetência e as pessoas não todas mas algumas pessoas que votaram neles vão finalmente perceber que eles não são capazes de mudar absolutamente nada a única coisa que vão fazer é chorar como choram o tempo todo no parlamento ou seja que vão continuar a contrariar a contrariar a dizer que de fato estão a fazer mal estão a fazer mal estão a fazer mal temos de fazer assim depois chegam lá e não fazem nada pronto é a única coisa que eu acho genuinamente que vai acontecer se eles integrarem o governo mas é preciso que lhes deem oportunidade portanto eu sou todo a favor e digo-vos uma coisa já disse aqui muitas vezes e volto a dizer se eles me provarem errado eu sou o primeiro gajo a vir aqui com um melão do caralho mas venho venho cá e digo olha malta estava errado o Chega fez muito bem resolveu os problemas todos deste país fantástico parabéns vivemos num país incrível agora agora é o que eu digo oh arroz por amor a Deus o comportamento do Chega dependeria muito de nomes que fossem para o governo exatamente a minha pergunta é se mas não era nessa perspectiva tanto quanto tem sido dito pelo partido que eram nomes que fossem atenção oh Rafael repara uma coisa eu não tenho a mesma responsabilidade que um partido político tem eu sou um gajo eu sou um gajo que estou aqui na Twitch a jogar jogos eu não tenho a mesma responsabilidade que eles têm num partido político eles é que têm que se preocupar se estão a ser responsáveis ou não eu não eu sou um gajo que decide aliás a decisão que eu tomo é votar em quem me apetece eu não sou obrigado a votar num partido só porque eles fizeram o meu trabalho estás a perceber? eu sou um gajo aliás eu nem tenho interesse nenhum em integrar seja o cargo político que for pelo menos hoje daqui a 40 anos não sei mas hoje não tenho portanto não tenho essa não tenho essa pronto não tenho essa obrigação sequer não 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 mas 150 dirigentes do PSD vêm dizer provavelmente coisas diferentes e daí é a mesma coisa do PS estamos a falar de pessoas pessoas não têm todas não peçam todas com as mesmas ideias isso é normal nós apesar de tudo temos pessoas variadas em todos os partidos políticos mas eu não sei se tem sido assim tão aleatório o raciocínio não tem sido é um peso fortíssimo então não é e agora tivemos 6 milhões de votos tivemos uma expressão de 4 votos no círculo eleitoral que agora foram os votados recentemente esta semana tivemos 2 votos não quer dizer foi o partido mais votado no círculo da imigração com mais de 50 mil votantes não ganhou a noite eleitoral não podemos deixar isto para fora não é agora aquilo que estava a dizer não é propriamente cada um que vem ele disse que tínhamos 6 milhões de votos no panorama inteiro da coisa e do Chega dizer uma coisa diferente acho que isso não é correto o que está a dizer o que nós o que nós dissemos foi que o Chega queria um acordo de governo e esse acordo de governo deveria implicar por ter pessoas no Chega temos pessoas competentes no Chega a fazerem parte do governo foi rejeitado aquela história do não é não e do cordão não sei de que de sanitário são coisas que revelam na minha opinião tiveste 6 milhões de votos no total tiveste uma uma abstenção de 30 é isso que ele estava a querer dizer eu me deste uma enorme irresponsabilidade porque nós não estamos aqui a falar de egos ou que o doutor Luís Montenegro diz que tem uma quinta maior que tem o doutor André Ventura estamos a falar de um país que precisa de ser salvo precisa de uma mudança efetiva e essa mudança exigia eu estive aqui na SIC Notícias com o Ricardo Costa no início disto tudo há vários meses e disse à direita independentemente dos lutados tem que vencer a esquerda e tem que fazer um governo com toda a gente sentada à mesa é o país que precisa é o país que precisa nós estamos aqui a lutar por egos o meu partido é melhor que o teu partido e isto é acontecido quando Luís Montenegro diz o não é não e eu várias pessoas que eu conheço do PSD e do CDS estou a falar no chat estou a falar em muitas pessoas que me vieram dizer que não se reviam naquela atitude de feitos de portas porque nós tínhamos uma possibilidade de ter um governo estável no país durante 4 anos e permitir o senhor está sempre a fazer essas trajeições por razão é uma questão de respeito pronto o senhor está sempre a fazer essas trajeições no país durante 4 anos naquela atitude de feitos de portas porque nós tínhamos uma possibilidade de ter um governo estável no país durante 4 anos e permitir o senhor está sempre a fazer essas trajeições por razão é uma questão de respeito é uma questão de respeito quando o senhor estiver a falar eu não estou a fazer esses trajeitos é uma questão de respeito o chega respeito aos outros partidos eu pedi-lhe também respeito em relação a nós agora terminou o seu tempo desculpa não é a reação do seu GP é incrível tenha calma agora terminou o seu tempo desculpa não é é a questão do respeito e da educação um debate tem que ter elevação antes de mais e é isso que eu lhe peço a si Miguel isto é incrível vindo da malta do Chega é uma coisa que eu nunca vi a moral a superioridade moral para além de estética a superioridade moral conhecemos sobretudo os resultados de ontem também ele comentou isto no Twitter a sério deixa eu ver foda-se foda-se que incrível velha-me Deus espera lá CGP o que é que ele disse felizmente felizmente estive quase sempre a ser filmado durante a intervenção do António Pinto Pereira o vídeo está online se qualquer pessoa identificar este momento justifique minimamente esta vitimização esta reação foi literalmente depois de um abanar de cabeça silencioso foi tão despropositado que no estúdio ninguém a entendeu nem eu próprio que até pensei inicialmente que não fosse direcionada para mim oh mano fogo é sério fantástico pá fantástico reforçar um bocadinho esta esta dinâmica do do Chega ah aqui não estavam a cochichar então eles estavam eles só aliás nem se houve nada quem é que estava a cochichar e é isso e disse a ideia de falar de egos ou que o o doutor Luís Montenegro diz que tem uma quinta maior que tem o doutor André Ventura estamos a falar de um país que precisa de ser salvo precisa de uma mudança efetiva e essa mudança exigia não estava a fazer nada eu estive aqui na Cic Notícias com o Ricardo Costa no início disto tudo há vários meses e disse à direita independentemente é um governo é o país que precisa é o país que precisa nós estamos aqui parece que mete um anúncio um bocadinho antes da cena a lutar por egos o meu partido é melhor que o teu partido e isto é acontecido quando Luís Montenegro diz o não é não eu várias pessoas que eu conheço do PSD e do CDS não estou a falar no chat estou a falar em muitas pessoas que me vieram dizer que não se reviam naquela atitude de feis de portas porque nós tínhamos uma possibilidade de ter um governo estável no país durante 4 anos e permitir o senhor está sempre a fazer isso durante 4 anos vem aqui atrás a última vez que os filmarem aos dois no partido é o país há vários assizes se efetivar de um do André Ventura estamos a falar de um país que precisa de ser salvo não estão o Carlos Guimarães Pinto olhou para a frente o Miguel nem sequer estava a olhar para ele não está Sofia isto é a última filmagem que houve antes mas não se vê porque a Câmara focou outra vez no António precisa de uma mudança efetiva e essa mudança exigia eu estou a partir de um ano e nós tínhamos um e para fazer este trejeito há para ir fazer trejeições sempre que eu digo qualquer coisa agora terminou o seu tempo vou passar para o Miguel desculpa não é é a questão é a questão do respeito e da educação há um debate um debate tem que ter elevação antes de mais e é isso que eu lhe peço a si Miguel Magalhães o que é que se espera da oposição é que eles fazem isto muitas vezes são aqueles resultados que conhecemos sobretudo os resultados de ontem também que vieram reforçar um bocadinho esta dinâmica do Chega há aqui responsabilidades assimétricas adoro como isto continua sem ninguém ligar por vida aquilo que ele disse regra geral desde o livre Partido Comunista até o Partido Socialista vai ser oposição inflexível ao PSD uma grande parte da esquerda continua a achar que no fundo é sempre uma usurpação quando o PSD ganha eleições ao Partido Socialista é o momento transitório até o Partido Socialista regressar ao poder mas do outro lado há dois partidos que embora muito diferentes e com resultados eleitorais muito diferentes não há nenhuma dúvida que o povo português uma grande parte do povo português deu um grande resultado ao Chega ninguém vai desmenter isso há um doido é que pode desmentir uma coisa dessas e também eu vou mais longe isso reflete uma mudança política no país profunda que eu acho que não é acidental e não acho que vai passar tão depressa como algumas pessoas pensam todos nós acho eu devemos reconhecer isso isso significa também que do lado mais à direita que não está nesta esquerda do PS para a esquerda estes dois partidos além do PS o homem parece estar sempre chateado muito diferentes muito diferentes nos seus posicionamentos tem responsabilidades particulares até porque eu acho posso estar enganado que o eleitorado da Iniciativa Liberal e do Chega irá responsabilizar diretamente as lideranças partidárias de ambos se houver uma percepção generalizada do país que as causas da instabilidade foram não o Luís Montenegro e o Governo e o PSD mas ou o Chega ou a Iniciativa Liberal eu acho que serão punidos pode acontecer ou estar completamente errado só estou a dizer é que isto provoca-nos a uma responsabilidade acho sensato se o Chega diz, e André Ventura sempre disse isso e ainda agora ouvimos dizer aqui teve como objetivo primordial derrotar a esquerda e não derrotar o PSD embora aí eu acho que a mensagem do Chega foi sempre muito equívoco porque o PSD foi tratado como um adversário tão mortal como o do Partido Socialista é isto que eu digo que é como é que eles podem tratar o PSD como um adversário mortal durante tanto tempo e de repente entramos em eleições antecipadas mudou-se o chip de uma forma mudou-se o chip de uma forma completamente era uma cena absurda de repente nós temos que ser amigos todos pronto, foi esta a posição mas enfim, isso faz parte da tal na velocidade da mensagem política do Chega mas se o Chega assumiu que a responsabilidade era derrotar a esquerda bem, então tem que ser agora tem que ser consequente com essa promessa que faz ao país portanto tem que ser diretamente responsabilizado claro que eu também acho e atenção que eu fui a favor do tal cordão sanitário destas linhas eu favoreci a estratégia de Luís Montenegro por isso tenho que fazer isto como uma espécie de disclaimer eu também acho que o PSD tem responsabilidades aí ah pronto calma acho que o PSD agora na posição de não é porque o PSD tenha que mudar agora de orientação estratégica não é isso não é não e o Luís Montenegro agora não pode voltar atrás não haverá nenhum acordo de governo com o Chega mas as pessoas podem sempre voltar a voltar a voltar Miguel é uma questão de bom senso acho que para o Luís Montenegro era isto que eles queriam é aqui que eu acho que eles tinham eles tinham a esperança que o Luís Montenegro voltasse atrás e eu até acho que estrategicamente dentro do Chega havia a impressão que o Luís Montenegro ia voltar atrás nesta decisão e isso ainda era ótimo para eles qualquer cenário era ótimo aliás qualquer cenário é ótimo para o Chega porque eles não lá está é só precisão de gritar e está bom eles não é preciso mais nada qualquer cenário é ótimo para o Chega se o PSD governar sozinho é ótimo para o Chega se voltarem atrás para falar com eles é ótimo para o Chega porque entra no governo e tem encargos todos os cenários são ótimos para o Chega e o Montenegro voltar atrás era ótimo para o Chega porque o eleitorado do PSD ia torcer todo o nariz do género não estás a dizer não é não e agora estás a voltar atrás era suicídio político que abre portas ao Chega pronto é só isso portanto qualquer cenário é ótimo ao Chega menos o cenário em que o Chega tenha que trabalhar acho que esse é o único cenário que não é positivo para o Chega vamos ver vale a pena acho que para o Luís Montenegro não vale a pena insistir nisso acho que para o Luís Montenegro não vale a pena acho que são os dados do problema e agora vamos lidar com os dados como os temos e um dos dados para o PSD foi o povo português votou em Lisbo-Montenegro para primeiro misto mas por pouco por pouco é verdade é feio que eu digo isso de fortaleza relativa e de fragilidade relativa 78-78 certo mais do que o Chega apesar de tudo mais do que o Chega apesar de tudo mais do que o Chega pois é que eles cantam um galifão parece que ganharam as eleições é uma coisa incrível o nosso sistema constitucional na próxima eleição na próxima eleição final de contas gosta de interromper está a ver final de contas gosta de interromper não, não, não tem razão ui ah pronto final de contas gosta de interromper pronto pronto eu só ia dizer eu só ia dizer para concluir e o PSD também está numa posição de fragilidade relativa tem que negociar com todos e portanto acho que deve negociar mais com a iniciativa liberal e com o Chega do que com a restante esquerda isso eu também acho isso também acho não para como é que pode ser o grande venço de todas as eleições se não tiver a maioria dos votos isso é pá é natural ele crescer ninguém pá ninguém achava que eles não iam crescer ninguém até eu ninguém achava fazer acordos do governo lamento trabalhar tem que estar no governo não é possível para o Luís Moldenegro agora só para terminar com isto eu já disse isto várias vezes aqui na SIC volto a dizer acho que as eleições marcam o início de um processo de ajustamento de aprendizagem de transformação chamem-lhe o que quiserem que pode terminar de facto na possibilidade futura não sabemos quando futura de haver entendimentos mais analisados do que estes que nós podemos ter agora mas isso depende não só da aprendizagem do eleitorado e do PSD depende da aprendizagem do eleitorado e da direcção do Chega que agora vai ter uma excelente oportunidade para mostrar se quer ser o Chega que pertence ao ID junto do partido do Salvini junto do partido da Marino Lupen que apoiaram o Putino que é verdade foi a escolha que o Chega fez não foi o que a fez foi a escolha que o Chega que apoiaram o Putin que apoiaram o Putin que apoiaram o Putin foi isso que ele disse ele não disse ele não disse que o Chega tinha feito isso pronto repara é verdade foi a escolha que o Chega fez não foi o que a fez isso não é uma conversa séria da sua parte o Chega não foi isso que eu disse não foi isso que eu disse não isso não é sério o Chega decidiu sem uma pistola à cabeça juntar-se uns tipos que são infrequentáveis que são o ID até tinha a possibilidade não de juntar o PPE juntar-se ao SCR que faz parte de um grupo parlamentar eu não sei que é irrazoável só estou a dizer o nosso país que neste momento é mais prioritário a gente gosta mesmo de interromper já percebi deixe-me lá terminar mas quer dizer está-me a dizer que o Chega é claro mas não vai ter a possibilidade de falar só quero isto claramente não foi isso que ele disse e ele sabe perfeitamente e está a interrompê-lo para ver se quebra raciocínio isso não reparem já perceberam já perceberam estávamos aqui a ter um debate de ideias interessante até ao ponto em que acontece isto sempre e isto acontece em todos os debates é impossível qualquer pessoa que não tenha nenhum enviesamento ideológico não olhar para isto e perceber aquilo que se passa são dois partidos eu não votei na AD nem iria votar nestas eleições mas faz-me uma puta de uma impressão em que não consiga haver um diálogo porque há sempre alguém na mesa que está sempre para chorar a dizer estão a dizer que nós estamos a fazer não sei o quê mas estão a dizer é pá deixa falar pá caramba mas isso não é sério mas isso não é sério mas não está se aconestando mas isso é que temos aqui uma conversa séria irritou-se porque não o deixavam ouvir e agora está a fazer exatamente o mesmo isso obrigado moderador obrigado jornalista chega precisa precisa de chega precisa de aprender também a relacionar-se com os partidos que até considera pelo menos numa parte retórica finalmente como seus possíveis aliados no futuro obrigado e esse caminho o seu não é o mais recomendável espero que André Ventura não siga ao mesmo finalmente alguém sensato é exatamente isto antes de fazermos uma pausa pode quer fazer algum comentário eu acho que é importante se calhar refocar aqui a discussão nós temos problemas no país temos problemas com a saúde temos problemas com a fiscalidade temos problemas com a educação temos problemas com a habitação e problemas que precisam de ser resolvidos ó Pânzar repara bem Pânzar queres recuar outra vez atrás para ver o que é que foi dito queres outra vez recuar é que nós ouvimos todos aquilo que ele disse repara tu estás a ser o exemplo o exemplo prático daquilo que eu te estou a dizer são Diogo guarda aí 20 minutos e 26 segundos por favor que é para voltarmos a este tempo senão andamos aqui nisto depende da aprendizagem do eleitorado e da direcção do Chega que agora vai ter uma excelente oportunidade para mostrar se quer ser o Chega que pertence ao ID junto do partido do Salvini junto do partido da Marine Le Pen que apoiaram o Putin que o que é que ele disse? aquilo que ele disse é se a direcção do Chega vai ter que optar se quer ser o partido que se vai juntar a este grupo europeu de vários partidos de extrema direita como o ID da França ou se quer ser o partido que se quer juntar a outro tipo de grupo parlamentar ou a outro tipo de grupo de partidos europeus foi isto que ele disse só isto e disse que o ID apoiou o Putin não foi o Chega foi o ID que ele disse é verdade foi a escolha junto do partido da Marine Le Pen que apoiaram o Putin junto do partido da Marine Le Pen que apoiaram o Putin não foi o Chega caramba estás a perceber aquilo o que é que se está a querer dizer? estás a entender que está presente nesse grupo Blaster está presente nesse grupo o partido o partido da Marine Le Pen está nesse grupo certo? se o Chega quer pertencer a esse grupo do ID ou se quer ficar de fora desse grupo foi isso que ele disse como é que não dá para perceber isto que ele diz é tão claríssimo é claro não tem nada a ver com o Claro chega ao Putin ele fez uma observação normalíssima ele está a dizer aquilo que ele está a dizer é que o Chega tem a oportunidade neste caso a direcção do Chega tem a oportunidade de escolher se se quer colar esse grupo ou se não quer e a realidade é que temos visto o Chega colar esse grupo caramba a Marine Le Pen anda a enviar vídeos que o Ventura publica nas redes sociais todo a aclamar o apoio que a Marine Le Pen dá ao Chega aliás ao resto da malta desse grupo europeu do IDE ele publica essas mensagens nas redes sociais como se fossem os heróis da pátria portanto é normal que se cole o Chega a esse grupo é perfeitamente normal caramba a relação que ele faz é perfeitamente plausível é perfeitamente plausível ele não disse que o Chega apoiava o Putin diretamente ele disse ele explicou aí bem que o partido da Le Pen apoia o Putin é só isso caramba epá eu acho que aqui é claríssimo malta desculpem lá não há aqui equívoco nenhum é só vocês estarem a ser ursos literalmente estás contra a narrativa de colar o Chega ao Putin epá não vale a pena argumentar eu vou desistir mesmo de falar convosco não dá eu tento tento explicar tento que vocês sejam razoáveis vocês não conseguem ser razoáveis vou desistir vamos só continuar a ver o outro resolvidos e a obrigação de qualquer desculpa lá quer tenha oito quer tenha oito quer tenha cinquenta não consigo falar com estes gajos não consigo mesmo é apresentar boas propostas que resolvam esses problemas e aprovar as propostas não há possibilidade que também sejam boas e que aprovem isso eu todos os dias venho aqui na esperança que alguém neste partido consiga ser razoável não consigo perco sempre a esperança todos os dias independente seja de qualquer partido o Chega aprovou cerca de um quarto das propostas do governo do PS na última legislatura o Chega aprovou cinquenta por cento das propostas que o PCP apresentou na Assembleia da República ou seja virem dizer agora nós só aprovamos nós só aprovamos propostas deste novo governo se nos puserem se nos derem três quatro cinco ministérios é irresponsável a obrigação que qualquer partido tem e é a obrigação que nós vamos cumprir e que eu espero que todos os partidos da esquerda à direita cumpram na Assembleia da República é aprovar boas propostas que resolvam estes problemas que o país tem e chumbar as más propostas e isso afirmo aqui de forma muito clara é independente de sermos chamados ou não para o governo ou de ouvir qualquer outro tipo mas uma coisa eu só fervo só fervo mesmo com pessoas que conseguem ver e escolhem não ver estás a ver é só isso com aquilo ou que aqui nem sequer estamos a ver nada de político é só uma afirmação é só saber olhar para uma afirmação e perceber que não foi um ataque pessoal estás a perceber é só isso não devia fazer a diferença na altura de votar nas propostas se há um partido que diz eu não voto numa proposta boa porque não me chamaram para o governo porque não me deram um conjunto de cargos e esse partido é irresponsável e nós não seremos irresponsáveis já vamos voltar a discutir só uma só uma só uma então vá eu não acredito coitado jornalista olha para isto só uma só uma então vá então vá pronto então vá fala lá fazemos o intervalo que é uma questão de justiça não é relativa o respondendo ao Miguel e abstraindo da questão do Putin e da Rússia que é um disparate ele faz aqui uma apologia de que nós podemos ser penalizados eu digo assim nós não vamos ser penalizados porque nós fizemos tudo o que gostaria ao nosso alcance nós dissemos que faríamos um acordo de governo facultaríamos nomes para o fazermos um trabalho sério de união à direita para termos um governo de estabilidade quando percebemos que o não é não dissemos gostaríamos de ter algum compromisso em relação ao governo até com aprovação de vários nomes André Ventura disse que não queria ser ministro que não queria que estivesse ninguém do Chega no governo quer dizer eu não posso perceber mais o que isto o que é que ele diz que não quer que esteja ninguém do Chega no governo é só perceber porque é que será que o André Ventura não quer que esteja ninguém do Chega diretamente no governo querem quadros que eles aprovam no governo mas não querem ninguém do Chega diretamente no governo porque é que será ninguém quer ir para o governo reparem ninguém quer governar é incrível isso em sede do orçamento ratificativo e a Rita Matias seguramente disse isso tem a ver com as polícias guardas prisionais militares recuperar o tempo de serviço dos professores oficiais de justiça a reivindicação dos enfermeiros a reforma da justiça o combate à corrupção o aumento das pensões dos salários a melhoria dos serviços públicos a redução de impostos das pessoas singulares isto em sede de orçamento ratificativo nós já dissemos André Ventura já disse várias vezes que está disposto a apoiar o PSD agora também foi dito aqui por este senhor da iniciativa liberal que nós apoiámos as medidas do PS quer dizer nós apoiámos as medidas quando as medidas são boas não é porque são do PS necessariamente não têm que ser apoiadas ao contrário do PS e do PSD chumaram todas as medidas apresentadas pelo Chega que foi o partido político que apresentou teve mais iniciativas pois o PSD acho que não chumou todas as medidas do Chega o PSD aprovou bastante eu por acaso segui isto atentamente há uma página já vos falei desta página mil e tantas vezes votações AR no Twitter que publica todas as votações que foram feitas na Assembleia da República e por sinal isto que ele está a dizer é mentira eu digo assim o Chega é um partido em grande crescimento isso é indiscutível é um dado acento o Miguel já o disse várias vezes é incontornável o PSD para mim é um partido do passado é um partido que representa uma direita do passado que está em decréscimo e nas próximas eleições vai decrescer mais e o Chega vai continuar a subir eu acho que é o partido da direita do futuro não tenho qualquer dúvida quanto a isto agora a penalização aqui o Miguel diz assim é do Chega mas é do Chega porquê? o Chega disse nós estamos dispostos a ajudar quando temos 78 deputados do PSD e temos 78 deputados do PS nós estamos dispostos a ajudar a construir um espaço à direita porque não queremos que o PS volte tão cedo quer dizer isto é uma atitude de responsabilidade de Estado é um espírito de serviço nós vamos ser penalizados pelo eleitorado por isto ou é o PSD que vai ser penalizado porque tem um líder que foi completamente arrogante até e sobranceiro numa atitude inflexível ele podia dizer antes das eleições até podia dizer Miguel tenho aqui um cordão sanitário que eu chego não sei por que razão porque acham que nós somos pintados de vermelho temos um rabo comprido eu acho que António toda a gente percebe qualquer pessoa séria percebe porque é que existe esse cordão sanitário o que eu acho que não devia existir muito sinceramente acho que não devia existir e só dá mais força ao partido no entanto todas as pessoas percebem o porquê e temos outras coisas outros sinais físicos que eu nunca identifiquei ninguém do Chega mas até admito isso que disse assim temos um cordão sanitário à direita em relação ao Chega no concreto resultado eleitoral que nós temos aqui à frente não há um grande desequilíbrio o PSD está refém do PS e em qualquer altura o PSD está abaixo o PSD e o governo e o Chega chega em qualquer altura tem que ser o PS e o Chega não podia temos quase 140 deputados à direita mas o partido não consegue levar o governo do PSD com o PSD não vai precisar ajudar o Chega o CDS e iniciativa liberal e chega todos os partidos o Chega vai ajudar o PS o Chega vai ajudar o PS o Chega ajuda o PS ou não? pode até fazer algum sentido o Chega vai ajudar o PS a derrubar o Chega vai ajudar o PS a derrubar o governo do PSD o Chega não quer nada com a esquerda nem com o PS e não vai ajudar se o Chega não ajudar o governo não cai é só isso aí ele não vai se o Chega não ajudar o governo não cai a maioria está à direita qual é a dúvida disto? então pronto quem faz acordos com o PSD não é o Chega com o PS está completamente equivocado afirma então que o Chega não vai derrubar o governo do PSD com o PSD boa estratégia faz acordos com toda a gente o Chega não se junta ao PS para derrubar o governo do PSD não se junta a ninguém o Chega eventualmente estava disposto a ajudar a fazer um governo consolidado e estável durante 4 anos à direita mas se o Chega não se juntar ao PSD o governo é estável até diria mais porque só se o PS e o Chega se unirem é que derrubam o governo do PSD se me permite concluir o que eu estava a falar esteja à vontade não é um problema de benefício do partido Chega é um problema de benefício do país e da população portuguesa que precisa de estabilidade e de crescimento olha isto acabou a meio olha a impressão minha há alguma segunda parte disto? porque é que só está esta parte aqui na cena da CIG Notícias é que agora estava numa parte interessantíssima o que é que aconteceu? deixam lá ver que o Carlos Guimarães Pinto por acaso pôs o vídeo completo estávamos a ver tudo e agora de repente isto desapareceu pois mas este não é o vídeo completo onde é que está o vídeo completo? falta mais olha a grande merda espera lá agora queria ver o resto olha caramba isto ficou a meio fizeram mal o corte onde está a CIG Notícias? e portanto CIG Notícias ontem isto foi a que horas? a que horas é que isto foi? sabem? deve dar para ver não é? há o debate aqui 18 e 50 será que foi aqui? isto é o é o são pré-eleitor infeliz ser com isso tivemos uma expressão de quatro votos no círculo eleitoral que agora foram os o parlamentar eurocético e razoável discutindo o nosso país o nosso país que neste momento é mais prioritário a Cig Notícias gosta mesmo de interromper isso não é relativa o respondendo ao Miguel e abstraindo da questão do Putin e da Rússia que é um disparate é responsável a obrigação que qualquer partido tem e é a obrigação que nós vamos cumprir e que para votar nas propostas se há um partido mais recomendável espero que André Ventura não siga ao mesmo eu espero que exceda o orçamento retificativo e a Rita Matisse do PSD vai continuar a responsabilidade está um rabo comprido tem que ser o PS eu chegue mas não podia temos quase 140 deputados à direção eu sei mal ah isto não dá mesmo ah sacanas não dá não dá não dá para ver porque eles a NOS TV sacanês sacanões pá espera lá eu acho que há aqui uma maneira de fazer isto espera lá give me a second é só aqui mudar mudar a cena não se preocupem eu resolvo isto já não sei em parte é que estávamos será que já então quem faz acordos com o PSD não é o Chega com o PSD está completamente equivocado e o PSD não se junta a ninguém o Chega eventualmente estava disposto a se o Chega se unir se me permite com o que eu estava a falar esteja à vontade não é um problema de benefício do Partido Chega é um problema de benefício do país e da população portuguesa que precisa de estabilidade e de crescimento muito bem já vamos voltar aqui à discussão e está claramente acesa para já recordar que Luís Montenegro só foi indigitado pelo Presidente da República já passava da meia-noite o Chega não foi digitado até aqui pela minha o Presidente da República fazer questão de dizer que tinha sido o entretanto indigitado o Primeiro-Ministro a pedir inchar que a indigitação ocorresse àquela hora o Presidente da República tem que perceber que ele é uma instituição um órgão de soberania que não pode simplesmente quando há qualquer assumir uma opinião pública ou uma opinião mediática não tinha tido tempo ainda o povo português não teve tempo de assimilar aquilo a opinião mediática é dizer que era estranho não é infelizmente acho que não antes da meia-noite e ele achar que aquela eletrodoxia mancharia a sua reputação teve dizer que tinha sido Luís Montenegro a pedir-lhe era obrigação dele obrigação dele como Chefe de Estado zelador dos interesses de Portugal nomeadamente na União Europeia se Luís Montenegro vai com outra roupagem digamos assim já como Primeiro-Ministro indigitado para a véspera do Conselho Europeu na reunião do PPE é obrigação mínima dele tem que dizer às pessoas num comunicado aos jornalistas que foi o Primeiro-Ministro que andou a pedinchar uma coisa dessas já como não tinha percebido naquela mensagem que ele fez divulgar no site onde faz uma referência a uma espécie de indigitação informal que evidentemente não existe na Constituição nem em parte nenhuma do líder da oposição aí estou solidário com o Chega estou solidário com o Chega o Pedro Nuno Santos líder da oposição com certeza mas na medida em que o Primeiro-Ministro diz que não vai ter André Ventura como membro do governo André Ventura pode dizer que também ele é líder da oposição tem um grupo parlamentar grande e o Presidente da República já por mais do que uma vez gosta mesmo de interromper o Presidente da República por mais do que uma vez gosta de diminuir o papel de André Ventura no sistema português evidentemente tem as distâncias para com ele como eu as tenho mas a verdade é que o povo português um milhão e cem mil um milhão e zentras mil pessoas votaram André Ventura aquela indigitação informal do líder da oposição na figura na pessoa de Pedro Nuno Santos é absurda e parece que é uma vez mais o Presidente da República quer dizer isto está tudo muito complicado e eu quero o menor peso de responsabilidade possível e não pode ser o Presidente da República tem agora um papel como é que seria como é que seria o grupo parlamentar do Chega se o Chega estivesse no governo eu ia por acaso ia gostar de ver como é que eles faziam iam fazer oposição ao próprio governo era estranho o que é que eles iam fazer defender o governo queria-me é perceber o que é que eles iam fazer é que agora estou a perceber estou a pensar nisso se eles estivessem no governo com o PSD queria-me é perceber qual é que ia ser a atitude deles muito importante até no tema que nós estamos a tratar é pá mas imagina não podiam fazer o barulho todo o que fazem é por ele também e ele ainda tem muito tempo de mandato até ao fim portanto eu quero um Presidente da República que esteja muito ciente das suas responsabilidades não tenha medo de exercê-las e que zel pelo prestígio da sua instituição não é a dizer que foi o Primeiro Ministro que pedinchou eu acho que iam fazer menos barulho porque já não eram anti-sistema eu hoje já li já ouvi que foi mais uma vez o Presidente da República a chamar a atenção para Belém partilha dessa ideia é que são é só muito complexos são fediversos que importam um pouco às pessoas e tenho muito pouco a acrescentar aquilo que o Miguel disse acho que por vezes o seu Presidente da República se excede nas declarações que faz mas nós já nos obituamos todos e o António Pinto Pereira partilha dessa ideia não quer dizer a indigitação só podia ocorrer depois de conhecidos os resultados de forma completa eleitorais não podia indigitar um Primeiro Ministro sem saber porque podia acontecer haver um voto fácil relativamente até ao ciclo da imigração portanto de acordo com a Constituição tinha que ser depois de conhecidos os resultados como ele fazia uma viagem oficial do Luís Montenegro para a Europa hoje portanto já queria ir de posse do cargo agora o Miguel tem toda a razão quer dizer vir a público dizer coisas destas não lhe fica bem como não lhe fica bem várias coisas que teve em relação ao próprio Chega aquela notícia que saiu no Expresso praticamente em cima das eleições a dizer que que não queria o Chega no Governo foi uma coisa que é um mal quer dizer o Presidente da República e até que Boas DJI quero fazer uma pequena observação este estagiário da SIC é horrível não sabe fazer cortes obrigado Miguel obrigado pela observação dentro do PSD o Presidente da República é o Presidente da República não é não é secretário-geral de um partido não tem que ter não tem que ter o Presidente da República a não confirmar aquilo que André Ventura disse no final da do encontro eu sempre ouvi dizer que pessoas muito chegadas ao Presidente da República que o Presidente da República queria o Chega no Governo sempre ouvi dizer isto desde o dia não sejam a rir é outra coisa que eu sempre ouvi dizer por pessoas muito chegadas ao Presidente da República que o Presidente da República queria o Chega no Governo sempre ouvi dizer isto desde o dia não sejam a rir não, não, não estamos a rir de ser não estamos a rir do caricato foram as forças vivas ou as mortas quer dizer, agora não sei se ele faz isto com a intenção se não, eu dou de barato tenho um presidente da república, que apesar de tudo é uma pessoa séria não é? eu acho que o Marcelo deve dar um troll a estes gajos todos gigantes as pessoas já sabem que o Marcelo goza com estas merdas o Marcelo goza mesmo com isto? é que ele goza ele deve mesmo gozar com a cara deles sem sombra dúvida eu ouvi dizer isto no dia em que apresentou a sua demissão o primeiro-ministro António Costa quando André Ventura vai lá e ele diz-lhe, olha, continua a confirmar que estava a ter o Chega no governo não é um desmentido porque ele não desmentiu, diz apenas que não comenta o que dizem os líderes dos partidos e os partidos políticos, o presidente da república não faz comentários mas podiam ter feito esse anúncio no site da presidência da república quer dizer, são achas que atiram para a fogueira, que não contribuem para a estabilidade governativa do país porque se o presidente da república tivesse uma atitude, na minha opinião um bocadinho mais responsável neste momento pá, eu acho que toda esta situação do Chega é uma prova de que Portugal é um país realmente democrático porque reparem, todas estas pessoas têm que fazer o frete de os ouvir estão todos ali a fazer um grande frete dos ouvir por muito lunáticas que sejam as declarações estas pessoas, inclusive aos jornalistas fazem todos um frete gigante dos ouvir eu acho que é a prova que realmente vivemos num país democrático o PSD e a IL e o Chega mas quer dizer, daqui o cenário é real daqui a 7 ou 8 meses podemos ter outra vez eleições temos eleições eu vou dizer eu ouço genuinamente eu ouço genuinamente a malta do Chega falar com a mesma com a mesma vontade que eu ouço a malta do partido do Tino é igual é com a mesma postura a mesma postura que eu ouço a malta do rir inclusivamente o Tino de Rancho falar sobre política é a mesma com que eu ouço a malta do Chega portanto, pá, é a seriedade não é Miguel é a seriedade com que eu levo aritmeticamente falando o PS pode tirar o tapete ao PSD em qualquer momento não pode só o PSD não pode temos eleições a 4h de junho não, não é aí a IL e o Chega mas quer dizer o cenário é real daqui a 7 ou 8 meses podemos ter outra vez eleições temos eleições a 4h de junho não, não não é Miguel não é só se Chega e quiser aritmeticamente falando o PS pode tirar o tapete ao PSD em qualquer momento não pode o PSD não pode não pode o PSD enorme instabilidade governativa e temos várias eleições temos alta arca e temos as presenciais como é que este senhor quer dizer este senhor não foi eleito portanto é um cenário muito pesado para o país é para explicar no papel de tempo há pouco acho que gostávamos de torcer este nós quando estamos aqui a esquerda não pode derrubar o governo é importante que as pessoas sabem isso a esquerda sozinha não pode nem toda junta o Miguel disse que o Chega atacava um bocadinho o PSD um bocadinho mas é um bocadinho já o atacou aqui isso que era o partido do passado como é que uma pessoa que é candidato que é deputado eleito é o líder parlamentar do Chega como é que o líder parlamentar do Chega não sabe que a esquerda toda junta não consegue derrubar o governo sem o apoio do Chega é um partido do passado como é que isto é possível da última vez que o PSD fez governo e eu recordo isto aqui porque é importante fez um corte de pensões absurdo consegue com quem? com quem? não consegue nada congelamento de salários dos funcionários públicos que eu como professor de Universidade de Lisboa fui penalizado congelamento de carreiras dos professores que eu também fui penalizado incentivo para os jovens emigrarem lá para fora a partir daí é esse o problema político do Chega? ah, então eu estou com encerramento dos tribunais se esse é o problema político do Chega se queriam voltar à esquerda afinal tem que se juntar nessa demagogia privatização do Chega sem dúvida 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 eu estive nesse governo eu estive nesse governo eu não estou a dizer mal de si não, não, mas pode dizer à vontade eu estive nesse governo eu digo uma coisa se a demagogia do Chega for essa para a frente agora está a mentir então sair alguns Santos Silva ou sair a mentir não é igual mas não pode ser o problema agora está a mentir então isto não são direitos iguais o que estamos a dizer o que estamos a dizer em relação a isto o país foi progressivamente definhando ao fim de 50 anos de democracia nós podíamos ter neste momento o país está na cauda da Europa eu estou a adorar que o António Pinto Ferreira está a adotar exatamente o mesmo discurso do Bloco de Esquerda é fantástico este discurso da governação do PSD do Passos Coelho é exatamente o mesmo discurso que eu ouço a malta do Bloco dizer isto é incrível de eles juntar para atacar o PSD normalmente a culpa é do PS eu gostei imenso que tivesse que verificado isso agora o PSD o PSD não tem feito disparates nós não temos vários processos crime que envolvem líderes do PSD e do PSD estudo lá eu abro as redes sociais e os jornais eu sei eu sei eu sei depois andarem a fazer negócios destes não são negócios que gerem o PSD não vai acontecer o António Pinto Ferreira desculpe lá tenho que gerir aqui o tempo não, não, claro há pouco nem ia falar consigo porque está com a sua delicadeza de há pouco foi delicado há aqui um ponto que é importante clarificar que não é político que é matemático aquilo que o António disse há pouco bastava à esquerda para derrubar um governo do PSD é matematicamente falso ou seja um governo liderado pelo PSD só será derrubado se PSD e Chega em conjunto optarem por derrubar esse governo isto não é uma questão política isto é uma questão matemática olhamos para a Assembleia da República olhamos para a Assembleia não entra o António nem todos juntos todos não são suficientes todos não são suficientes não são suficientes é pá eu não sei se eles vai desculpem ele está-me a gostar a acreditar que ele não saiba que ele realmente saiba esta informação porque ele continua a fazer perguntas absurdas como é que é possível é que sim que o Chega não são só se o Chega se juntar à esquerda é que conseguirá derrubar um governo do PSD não é liado à esquerda se o Chega vier com essas ideias que apontou e com essas críticas não é liado à esquerda que foram exatamente as mesmas que a esquerda apontou ao governo do governo do Paço Coelho se alinharem dessa perspectiva e vai sim para o governo mas convém que sejam claros que digam nós vamos estar do lado da esquerda nestes tópicos a esquerda do PSD e bloco de esquerda e em conjunto com a esquerda vamos derrubar o governo do PSD a não viver isto vai ser tão agradável estes próximos anos vão ser tão agradáveis o que vocês têm dito até agora é vamos entrar numa torada isto até vai ser agora é que vai ser não podemos chumbá-lo porque não estaremos no governo isso é de uma irresponsabilidade tremenda ninguém disse quer dizer quem é que lhe disse isso? mas quem é que lhe disse isso? disse há pouco não disse nada há pouco disse nada há pouco o que eu disse é que o Chega não ouviu o que eu disse o que eu disse foi que nós estávamos dispostos a fazer uma aprovação do orçamento ratificativo com as medidas que fazem parte do programa eleitoral do Chega foi o que eu disse nós temos ideias próprias e as nossas ideias por exemplo na justiça e no combate à corrupção o PSD não tem nada tem um projeto completamente negativo nunca se preocupou com a justiça eu ouvi uma vez o Enriu estava muito preocupado com a justiça nunca fez nada com a justiça nada zero e o que está a fazer é uma tábula sobre o governo que fazes na justiça e é parte que me é particularmente cara sabe o que é que foi? foi fechar tribunais porque achava que eram muito caros e as pessoas têm que apanhar autocarros pobres com custas altíssimas para fazer o diagnóstico faz se o diagnóstico faz ouça 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 agora até assim ouça 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 que paciência pá o Ayrson que paciência apetece-me acabar este debate e dar um abraço a estas duas pessoas e ao moderador também coitado ao trocar as obras se o diagnóstico faz sobre o que o PSD fez no governo em 2011 e 2015 na justiça foi fechar tribunais então digo mais o Chega não merece governar nem agora nem no futuro aia com o caralho pá e senhores que têm a opinião é a opinião do seu partido não é do meu partido é minha mas claramente se percebe porque é que o Luís Montenegro quer ter um deputado e deputado e deputado e eleitos isso é uma conversa que não diz nada não chega e os deputados e eleitos que são tão ignorantes que o Chega não o crente que se passou também não vai nas sugestantes aia bem com o caralho o homem chamou-lhe ignorante ainda agora com o caralho está a estar a ilumir mas claramente se percebe porque é que o Luís Montenegro quer ter um deputado e deputado e eleitos isso é uma conversa que não diz nada não chega e os deputados e eleitos que são tão ignorantes que o Chega não o crente que se passou também não vai nas sugestantes aia bem e ele tem razão desculpem mas ele tem toda a razão pá grande grande apressor era este homem que me devia ter dado cadeiras o que é que este homem está no curso de comunicação social metam este homem a lecionar metam uma cadeira de ciência política em comunicação social na católica e metam este homem a lecionar que este homem devia-me ter dado aulas porque é que eu não tive aulas com este homem muito bem obrigado aos três a partir de agora vou ficar sem microplandos é da aulas da católica sem microplandos obrigado foi um gosto esta do jornalista foi incrível muito bem obrigado aos três terminou o tempo a partir de agora vou ficar sem microplandos foi um gosto dentro do género isto é incrível isto é do que opa malta estes próximos quatro anos se formos se não houver eleições vão ser espetaculares isso vai ser tão bom vai ser mesmo muito bom vai ser muito bom olha foi incrível que cereja no topo do bolo deste debate fantástico acabámos de assistir gostei muito deste este particularmente particularmente gostei que bom ai que divertido já não me divertia assim há muito tempo o o o o